Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre reclamação. Qual é o seu direito? Onde eu devo reclamar, Leandro, para conseguir resolver o meu problema? Então, eu listei alguns órgãos aqui, onde você vai conseguir fazer a sua reclamação serena, tranquila, de forma mais rápida e talvez conseguir resolver os seus problemas. Listei aqui o Reclame Aqui, que é um site particular, no caso, onde você pode fazer a sua reclamação de graça, não paga nada. Tem também o Banco Central, que eu vou falar para vocês o caminho certinho. Tem também o Procon, que é o órgão de defesa do consumidor. Tem o consumidor.gov, que você também tem acesso a ele. E também a ouvidoria do banco ou da empresa onde você quer fazer a reclamação. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Não deixe de clicar no sininho, pois depois que eu fizer o vídeo, você recebe aí em primeira mão os nossos vídeos quase que diários, todos os dias, tá certo? Vamos lá então falar das reclamações, muito pedido aqui no canal, sobre esse assunto aqui no nosso canal. Vamos lá então falar um pouquinho disso daí. Muita gente tem alguns problemas com alguns órgãos, né? Então, vamos pegar como exemplo o banco, mas você pode reclamar de uma empresa de telefonia, você pode reclamar de uma empresa de banco, de cartões de crédito, de empréstimo pessoal, uma financeira. Qualquer que seja o seu problema, algum desses órgãos pode te ajudar, tá? Então, vamos começar pelo Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um site, www.reclameaqui.com.br, onde você pode selecionar a empresa que você quer, qualquer empresa, tá? Não determina, pode ser uma loja de roupa, uma loja de alé doméstico, uma loja de calçado, um cartão de crédito, um banco, uma financeira, seja qual for ela, Reclame Aqui. Esse site vai te ajudar da seguinte forma, que você tem um problema com o cartão de crédito. Você não pediu o cartão e esse cartão foi pra você, tá? Outro ponto também que acontece bastante é cancelar o meu cartão sem me avisar. Me colocaram no SPC sem receber a cartinha notificando que eu estaria devendo. Então, essas perguntas, essas informações, você pode passar pro Reclame Aqui. Ah, a Sky me bloqueou e eu já tinha pago. Ah, o banco cancelou minha conta e eu não devia nada pro banco. Vamos no Reclame Aqui. Reclame Aqui, você entra no site, fala seu problema, digita. Eles vão, depois que você enviou pra eles, tem um prazo, vai aparecer essa cabecinha aí, rindo, feliz, chorando, ela mostra o grau de potência que a empresa tem em responder o Reclame Aqui e se ela dá satisfação para o cliente. Então, também você olha o Reclame Aqui se essa empresa não tá lá classificado os bancos com maiores problemas. E aí, seria legal que quando o banco cai aqui ou uma instituição financeira cai nesse item, o banco central coloca ela na classificação lá e pra eles não é bom. Por isso que, muitas vezes, é resolvido neste item aqui. Tá certo? O próximo é o PROCON. O PROCON é o órgão de defesa do consumidor, seja ele qual for. Recentemente, aí vocês viram falando sobre o cartão free do Santander, onde o Santander não cobrava anuidade e, de repente, ele começou com uma política nova que tem que gastar R$100,00 para isentar o cliente de anuidade. O que aconteceu? A proteção, o órgão de proteção ao consumidor entrou com uma ação. Então, vocês percebem que o PROCON, ele tem muita força. Também, quando cai qual for o problema, o PROCON, que defende o consumidor, também tenta resolver pra você. Tá bom? É uma boa também que o PROCON. O consumidor.gov tá quase que ligado ao banco central. Caiu aqui também, os bancos, as instituições financeiras, ficam desesperados. O LIP tá me olhando com uma cara de assustado, porque eu tô falando isso, não é, não é? É verdade, Felipe, porque é verdade. Quando cai aqui, o LIP tava me olhando com uma cara de assustado aqui, quando eu falei que os bancos resolvem, né? Então, vocês percebem aqui que, quando cai um consumidor.gov, é muito fácil, faz o cadastro lá direitinho. Quando bate lá na instituição, eles te ligam imediatamente pra tentar resolver o seu problema. E, muitas das vezes, resolve. Os meus problemas com bancos, eu resolvi aqui. Eu nunca precisei de ir pra PROCON, nunca precisei de fazer a ação ao banco central. No meu caso, eu vim direto ao consumidor.gov. Ou, no próximo item que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, que é a ouvidoria. Então, pra ficar claro pra vocês, o consumidor.gov é um, pra mim, aqui, dos todos, pra não ter que entrar com PROCON, é o melhor. Pra mim, é o top. Porque você anexa os processos que você quer para o consumidor.gov. O negócio é assim, ó, muito rápido. Eu acho interessante o consumidor.gov. Tudo pelo site, tá, pessoal? Celular não, pelo computador aí, pra ficar bem legal. Então, ouvidoria é o órgão dentro daquela instituição máxima pra proteger vocês com alguma coisa que não tá legal. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que você teve um limite reduzido do cartão de crédito. Você tentou com a central de atendimento, a central de atendimento falou assim que isso é assim mesmo, que é uma prática do banco, da instituição, que a empresa passou para os seus superiores e decidiu que vai reduzir o seu limite ou reduziu o seu limite. O que você faz? Aciona a ouvidoria. Eles vão pedir primeiro, se você falou com a central de atendimento, sim, falei, passa o processo. Não tem processo? Coloque o seu CPF. Não tem o número do processo? Coloque o seu CPF. Ouvidoria, tá? Não resolveu? Você vai para os próximos passos. Aqui não tem uma escala qual que vai primeiro. Você determina qual é o tamanho do seu problema. Se você quer expor o seu problema para que todo mundo saiba, reclame aqui. Todo mundo vai saber. Você quer expor a empresa? Reclame aqui. Você quer uma coisa mais sigilosa e tal? Então você tem aqui o consumidor.volta, que é só você e ele e o banco central a mesma coisa. Mandando para eles, eles encaminham para a empresa e a empresa tem um prazo para responder. Conforme ela demora para responder, a carinha vai ficando vermelha, a boca fechada, segurando um cajado e assim vai. Não é verdade? Então, esse é o reclame aqui. Eles vão mandar para eles o e-mail com o seu problema e eles vão retornar no reclame aqui com uma resposta. Ou eles vão entrar em contato com você por telefone para falar que vai resolver ou que não tem como e vai depois notificar o reclame aqui, o reclame que vai te mandar para você que foi resolvido ou não o seu problema. Pronto. Você fez isso? Você tem o banco central. www.bancocentral.gov.br tem lá. Faça sua reclamação também. Você vai lá. O banco central, mas é mais instituição financeira. Já não é mais para atender telefonia e coisa central. Então, você vai atender mais as instituições financeiras, tá certo? Que é controlado pelo banco central. Entrando no site aí, você vai entrar e vai ter o seu espaço para que você reclame. O banco central vai dar o prazo para que a instituição financeira responda para você. Se você quiser colocar anexos, fotos, imagens, é legal também. Pronto. Mandou para lá. Tem um prazo para retornar para você. Quando cai aqui no banco central, as empresas realmente financeiras ficam desesperadas. Porque elas vão entrar na estatística do banco central como a pior ou melhor empresa de banco. Eu postei agora no nosso Facebook, no nosso Instagram. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso Facebook, Cartões de Crédito e Alta Renda. Nosso Instagram, Cartões de Crédito e Alta Renda. Porque algumas matérias eu não falo no canal do YouTube. Eu posto no Facebook e no Instagram. E aí o pessoal que está inscrito lá, fica sabendo primeiro que vocês aqui do YouTube. Então, se inscrevam lá, porque ajuda vocês muito com as matérias financeiras. Uma delas foi o ranking dos bancos do Brasil. O PROCON também é só você e ele. Praticamente é assim que funciona. Então, esses aqui são os seus órgãos de proteção. Eu peguei os... tem mais, tem muito mais. Eu estou colocando aqui os principais que hoje é mais usado e os mais recheados aí para resolver problemas. Eu tive vários problemas com o banco e a ouvidoria e o consumidor.gov, esses dois aqui, me resolveu tranquilamente. Um outro ponto bom, que também ajuda legal, é a ouvidoria. Às vezes você quer pedir um cartão de crédito, você tem todo o parâmetro para ter um cartão de crédito, daquele que você quer e não está conseguindo, por causa que a política ela trava você, você é só na ouvidoria do banco. Fala, olha, eu quero um cartão e não estou conseguindo por meios legais. Gente, não pede. Eu tenho renda comprovada, tenho comprovado, não tenho nome sujo, tenho score potencial e mesmo assim não me aprova. Ouvidoria, não resolveu? Vai para o Banco Central. Assim se resolve, coloca eles na linha. Então é assim que vocês vão ter que pegar os seus direitos aí, ter os seus direitos da forma mais certa possível, que é estes órgãos que nos protegem. Tá certo? Teve coisa errada? Aciona aqui quem você acha que deve proteger você aí ou te defender. E se nenhum destes aqui resolveu, então o caso é muito grave, aí você tem outros meios, outras empresas, outros órgãos de te proteger, que são ações judiciais. Que eu não coloquei aqui, que eu coloquei aqui os meios mais fáceis e tranquilos e serenos para resolver o problema. Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje que eu queria falar com vocês, que foi muito pedido no meu canal. Tchau agora, vamos dar aquele abraço pessoal carinhosamente que assiste o nosso canal. Graças a todos vocês aí. Um grande abraço para todos vocês aqui que estão assistindo o nosso canal. Meu, do Joaquim e do Lipinho, que estão nos acompanhando aqui no canal. Tá certo? Vamos dar um abraço então para o nosso amigo Rafael de Curitiba. Rafael, aquele abraço meu irmão a todos vocês de Curitiba e de Pinhais também. Aí são já dos Pinhais que assistem muito o nosso canal aqui, cartões de crédito, alta renda. A Jane Farias de Santos, Jane Farias Santos de Pirituba, São Paulo, aqui da grande São Paulo, no bairro de Pirituba. Jane, minha amiga, aquele abraço minha querida de Pirituba aí. O Ilha José também, aqui de São Paulo, de Pirituba nos prestigiando também. Olha que legal, Pirituba em peso assistindo o nosso canal aqui. Cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que tenha gostado, compartilhe nossos vídeos, ajude-nos a crescer a nossa comunidade de cartões de crédito. Até o próximo vídeo, fique com Deus!